Outra vez você deixa o cais Meu amor é o sabor das marés Eu te quis, eu te quero mais Mas não deixe secar os meus pés As canções, acredite ou não Vão dizer onde o sol se escondeu E depois que a luz te fizer chegar Tenha sonhos de não se esquecer E tudo é mistério e sal Histórias, histórias Meu mundo real Vem tão silêncio bom Não precisa dizer que não vem Outra vez você deixa o cais Meu amor é o sabor das marés Eu te quis, eu te quero mais Mas não deixe secar os meus pés As canções, acredite ou não Vão dizer onde o sol se escondeu E depois que a luz te fizer chegar Tenha sonhos de não se esquecer Tudo é mistério e sal Histórias, histórias Meu mundo real Vem tão silêncio bom Não precisa dizer que não vem As canções, acredite ou não Vão dizer onde o sol se escondeu E depois que a luz te fizer chegar Tenha sonhos de não se esquecer Que tudo é mistério e sal Estórias, histórias Meu mundo real Vem tão silêncio bom Não precisa dizer que não vem Vem tão silêncio bom Vem tão silêncio bom Vem tão silêncio bom Obrigado.